Você já se perguntou por que tem aquele grande nariz na frente dos navios? Tipo, qual a função disso? Na verdade, essa estrutura é chamada de proa bulbosa. Ela é essencialmente instalada na parte da frente dos navios, abaixo da linha de flutuação. A função desse narigão é criar uma onda à frente do navio, especialmente em altas velocidades, reduzindo significativamente o arrasto e a resistência das ondas. Isso não apenas melhora o desempenho hidrodinâmico, mas também a eficiência de combustível dos navios, economizando recursos e reduzindo custos operacionais. Além disso, a proa bulbosa desempenha um papel fundamental na estabilidade direcional dos navios, mesmo em velocidades mais baixas, garantindo a navegação suave e segura em todas as direções.